A Rota do Queijo Paranaense traz a lista dos produtores que foram escolhidos pelo IDR Paraná. Ao todo, são 29 queijarias do Estado. São todas regularizadas por um dos sistemas de inspeção sanitária, SIM, CIP, CIF, SUSAF ou CELUARTE. Nessas queijarias, o turista pode buscar informações sobre o processamento dos queijos, degustar diferentes sabores e vivenciar momentos de lazer nas propriedades rurais. A Rota é uma ação dinâmica e, a qualquer tempo, novas queijarias podem ser integradas ao traçado. Tudo começou com muito treinamento dos produtores rurais. Iniciamos um trabalho junto às propriedades na transformação e na qualificação dessa produção, através de um projeto chamado Agroindústria, onde nós profissionalizamos e trabalhamos com a qualidade de produção, rotolagem, junto aos produtores. Preocupação desde a alimentação do rebanho. Começa na alimentação, na implantação de pastagem ou de forrageiras, no caso, silagem ou outros produtos que sejam utilizados na nutrição, no manejo do animal para que a matéria-prima venha com qualidade para a transformação. O trabalho dos técnicos foi além. Influenciou na forma de processar o leite para transformá-lo em queijo, levando em conta a tradição das famílias em cada região do estado. Cada produtor tem a sua característica na produção do queijo. E aí nós fomos lá para qualificar. Então, o IDR está junto para qualificar essa produção, trazendo aí a mensagem cultural de cada propriedade, porque cada um faz de um jeito diferente, mas a receita no final é a mesma. A maior parte das 29 queijarias fica aqui na região sudoeste do Paraná, 15 ao todo. Em Chopinzinho, a queijaria São Bento, na comunidade do Mato Branco. Em Dois Vizinhos, produtos Eliane, na comunidade de São Francisco do Bandeira. Em Itapejara do Oeste, queijos Martinazo, na linha Santa Bárbara. Em Palmas, a Agroindústria Polo, na estrada Funai, no quilômetro 2. Em Pinhal de São Bento, queijos artesanais São Bento, na sede União. Em Santa Isabel do Oeste, queijos Baque, na linha Nova. Em Saudade do Iguaçu, queijos Marangon, linha Vista Alegre. Em Sulina, queijaria Magedans, na linha Panorama. Em Santo Antônio do Sudoeste, duas queijarias. A queijaria Due Sorelli, linha Nova Riqueza, e queijo Santo Antônio, em linha São João. Em Francisco Beltrão, também duas queijarias. A queijaria Sabor do Sul, no Jacutinga. E a queijaria Vida Láte, na comunidade, linha Água Vermelha. Em Salgado Filho, três queijarias. A queijaria Rancho Fundo, em Sertãozinho. Queijo Colonial da Ana, em linha Pioneiro. E Laticínio Salgado Filho, em linha Concórdia. A região sudoeste evoluiu muito nos últimos anos no que se refere à produção de queijos. Já era tradicional na produção desses queijos. E hoje, com essa profissionalização, nós chegamos num nível de qualidade aí que, comparado com outras regiões, não perdemos nada, inclusive com premiações internacionais. E aí Abertura